Oi pessoal, eu sou o Henrique Dagar e hoje nós vamos conhecer o Dezenid. O automatizador Dezenid foi desenvolvido para aplicações residenciais e comerciais de médio fluxo. Ele pode ser ligado em rede 127V ou 220V, em 50V ou 60V, e a seleção de tensão é feita de forma automática. O automatizador Dezenid consegue deslocar portões com até 600V de forma super rápida. O Dezenid não precisa ser desmontado para ser instalado. Toda fixação pode ser feita apenas retirando as abas laterais. E a configuração do automatizador pode ser feita usando botões e LEDs indicativos, que ficam no topo do automatizador. Após a fixação do automatizador, ao ligar a rede elétrica, os LEDs mostram que a central foi inicializada. Enquanto todos os LEDs estiverem apagados, o teclado fica bloqueado. E por segurança, é necessário abrir e fechar o destravamento da máquina usando a chave, para desbloquear o teclado. Lembrando que se o destravamento ficar aberto, o automatizador não efetua nenhum movimento e não desbloqueia o teclado. Com os LEDs piscando desta forma, o automatizador permite a configuração. E se não receber nenhum comando do teclado durante 60 segundos, volta a bloquear a configuração. Com o teclado desbloqueado, vamos selecionar o sentido de movimentação do portão. Os LEDs mostram para que lado está o batente de fechamento. E se necessário, podemos alterar o sentido usando os botões mais e menos. Não é preciso inverter o conector no final de curso, porque a central já faz isso automaticamente. A função pausa para o fechamento automático pode ser desligada ou configurada com 15, 30, 60, 90 ou 120 segundos. Ou seja, após o portão aberto, a central temporiza o tempo selecionado e fecha automaticamente. A função velocidade também possui 5 níveis de ajuste. No nível 5, a velocidade é maior que no nível 1. De modo semelhante, a função força pode ser configurada para detectar um obstáculo durante o funcionamento, também conhecido como o esmagamento. No nível 5, a força de arrasto é maior. Na rampa, é configurada a distância do batente onde a velocidade começa a diminuir durante a movimentação de abertura e fechamento. Quanto maior o nível, maior a distância. Na função transmissor, podemos apagar toda a memória de controle, acionando o botão menos e segurando até preencher toda a barra do LED. Podemos também cadastrar novos controles, acionando o controle remoto e confirmando usando o botão mais. O automassador NIT possui encoder para funcionar de forma mais precisa, então precisamos fazer o aprendizado do curso. Selecionamos a função curso e seguramos o botão mais, até os LEDs indicarem que iniciará uma movimentação. Recomendamos que ao fazer o curso, o portão esteja no meio do percurso e espere o portão fazer de forma automática o movimento completo de fechamento e o movimento completo de abertura. Não interrompe o funcionamento. Pronto, o desenhinho já pode ser usado e os LEDs sinalizam a direção de movimentação. Durante o funcionamento, caso ocorra a presença de um obstáculo, o LED de força irá sinalizar e retornar para o batente de abertura, se estava fechando, ou ficar parado se estava abrindo. Se inscreva no canal!